Bom pessoal, dando sequência ao nosso quadro, que além de levar informações sobre a Covid-19, a gente traz um depoimento de uma pessoa que testou positivo para o vírus e que se recuperou. E nós vamos falar hoje aqui com a Daíra Rufino da Silva, o Daíra Infilho, esse ícone aí da nossa região, parceiro da gente, uma pessoa que está sempre dando o suporte aqui para a nossa região, inclusive, durante esse período aí da Covid-19, ele como uma pessoa pública aqui na nossa região, continua dando aí um apoio, uma sustentação para as pessoas que necessitam de atendimento fora do município, aquelas pessoas que precisam ser encaminhadas para Cuiabá, poderiam dar esse suporte aí pelo grande conhecimento que adquiriu, com lideranças, com representantes do poder público em Cuiabá, enquanto esteve aí trabalhando no governo do Estado. A gente, graças a Deus, tem a oportunidade de estar contribuindo naquilo que a gente pode, não é muita coisa, mas naquilo que a gente puder fazer, a gente tem contribuído. E falando no assunto aí da Covid, que é o nosso foco, infelizmente eu tive aí a insatisfação também de lutar contra esse vírus, tendo em vista que a gente tem que ter o respeito pelo problema que o mundo, que o planeta está passando, é uma situação que a gente, eu não imaginava viver essa situação, é uma coisa séria, às vezes a gente vê algumas pessoas que não respeitam o problema, mas o que a gente pode estar falando, você teve esse problema também, é que a gente precisa respeitar isso, é uma coisa que ela está aí, é real, não tem dúvida disso, tanto é que já ceifou a vida aí de 107 mil pessoas no nosso país, mais de 3 milhões, quase 3 milhões e 300 mil infectados, então assim, é muito preocupante, a gente, quando você se anima pensando que está diminuindo, de repente esse foco volta em alguma cidade, o nosso próprio, os números do país do dia aumentam novamente, então assim, a gente é preocupante, mas a gente tem que ter o respeito com essa doença, a saúde, tanto do nosso município, do nosso estado e da nação, após essa Covid, que Deus vai abençoar, que a gente vai superar isso, ela deve ser melhor, porque todos os municípios, todo o estado, a federação, por mais que algumas pessoas não concordem com algumas ações, mas é uma coisa inesperada, não tem como você acertar em tudo, então foi necessário tomar medidas, assim, de emergência, mas que eu acho que todos os governantes, seja ele municipal, estadual ou a nível federal, ele, no mínimo, preocupou com dar um suporte melhor, já que a gente tem esse sistema precário de saúde, porque é uma coisa que não marca data para você precisar dela, quando você precisa, não tem como você ligar e agendar, ou eu vou precisar tal dia, a saúde ela não pode esperar. Então, eu tive esse problema, infelizmente, a gente, quando você tem como correr, você corre, mas quando meu pai e minha mãe foram infectados, aí você já não tem mais condição de correr. E meu pai e minha mãe, infelizmente, contraíam esse vírus, meu pai teve muita dificuldade, o pulmão dele ficou mais de 60% infectado, e eu tive que levar eles, né, de uma pneumonia aguda, como é caracterizado pelos médicos, e, então, assim, tive que levar ele para a pausa, infectologista, pneumologista, e passamos vários dias por lá. E após um período lá que a gente ficou, eu acabei contraindo, né, não vou dizer que seja deles, acredito que pode ter sido, por eu não ter mais como fugir do problema. E, mas, assim, graças a Deus, fica aí a gente que teve essa oportunidade de recuperar, de não ter outros problemas mais sérios, né, Jean? A gente está podendo dar esse relato e dizer para as famílias que a gente precisa de cuidar das pessoas, porque todo mundo, toda família, você tem um tio, uma avó, um filho, uma mãe, um pai que tem algum outro problema de saúde e que a Covid, ela é muito covarde. Ela, se ela pega uma pessoa que tem algum outro tipo de problema, ela dificilmente, essa pessoa vai ter muita dificuldade de sair desse problema. É complicado, né, Jean? Porque, assim, meu pai, ele tem 70 anos de idade, né? É um homem, você conhece ele, teve a oportunidade de conhecer, é um homem muito sadio, mas tem o agravante da idade, né? Querendo ou não, é uma máquina mais surrada, né, do que a nossa, né? Então, assim, um homem muito sadio, mas o que agravou muito meu pai foi o pulmão. O pulmão dele deu um índice de infecção, foi muito grande, né? Então, se não fosse combatido da maneira certa, com especialista, com medicamento certo, a gente consultou com especialista em pneumologia lá em Palmas, aqui no Tocantins, a doutora Danila, né? Eu tive o doutor Roberto, infectologista também lá da Oswaldo Cruz, a gente teve com ele, cuidando da minha mãe e do meu pai. Os dois tiveram problemas sérios no pulmão, mas meu pai foi mais grave um pouco. Então, assim, cada um tem um sintoma. Eu acho que esse treino não tem uma receita, né? Algumas pessoas falam, ah, é assim, 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 a receita. Não. Eu, por exemplo, o inicial, tem as pessoas sintomáticas que realmente não tem nada, nada, nada. Eu já tive relato de pessoas que fez o exame porque a namorada tinha o problema, a sogra, e a família falou, não faz, porque você está junto com a gente, que foi feito e estava com a Covid, mas não sentia nada, uma febre, uma tosse, né? Tem pessoas que têm a questão da diarreia, não sei o quê. Eu mesmo foi uma simples dor na cabeça, nesse sentido aqui, uma dor nas costas terrível, como se fosse uma dengue, quando a gente pegava a dengue, já peguei duas vezes, né? E foi o sintoma que eu tive. E o cansaço, porque meus pulmões também foram infectados, né? Deu um índice de inflamação. Então, assim, mas o meu pai deu muita febre. Eu, por exemplo, não tive febre. Eu tive sensação de febre. Uns três, quatro dias seguidos, sensação de febre. Colocava o termômetro, estava 37 graus, ponto 2 e tal. O meu pai não. Meu pai teve vários dias de febre, muita febre, enquanto os medicamentos não foram acertados, não foram organizados, as febres dele não parou. E quando cheguei em Palmas, todos os médicos que a gente foi, queriam internar ele de qualquer maneira. E como tinha já o doutor Francisco na vida, que estava acompanhando o pulmão dele há alguns dias, que estava até preocupado com aquela situação, mas ele notou umas melhoras de dois dias com os medicamentos que ele estava tomando aqui, que ele fez um raio-x ontem, outro hoje. Aí hoje nós já fizemos mais uma tomografia computadorizada aqui em Confresa com contraste. Ele notou uma melhora. Então, eu já estava acompanhando alguns dias, que ele estava melhorando. Ele já teve os piores. Então, quando eu cheguei em Palmas, que os médicos que iam internar, eu falei, não, assim, aí eu fui explicando. Acabou que Deus abençoou que a gente ficou no hotel, o tempo necessário e tudo, indo no hospital e na médica todos os dias. Mas cada um tem um sintoma, né? E é muito complicado. Não tem uma receita, não tem... Todas as pessoas que você conversa, teve uma coisa diferente da outra. O Jean, a saúde é aquilo que a gente tinha falado, né? A gente não marca uma agenda com a saúde. A gente precisa dela. E quantas vezes a gente já precisou dela aqui na nossa região do Araguaia? E a gente não teve de qualidade. E a gente fica um pouco, muito indignado, porque a nossa região é uma região que, abençoada por Deus, a região que mais produz do Brasil o estado de Mato Grosso. A nossa região do Araguaia, daqui a três anos, o crescimento que ela está, o avanço que ela está, vai ser a região que mais produz na região do estado de Mato Grosso. Mato Grosso, eu não tenho dúvida disso. Até mesmo por conta da logística, da localização geográfica. Porque aqui a gente está mais próximo, o estado de Mato Grosso, estamos mais próximos de Itaqui, dos portos e tal. Então, passa por aqui tudo que se produz nesse estado. Então, é uma região que a gente fica indignado, por andar numa estrada ruim, por ter uma educação, às vezes, no que depender da coisa pública, de estado, de federação, a gente fica difícil para a gente entender esse processo produzindo tanto e dando tanto recurso para o país e para o estado como a gente dá. Tem coisas que não pode esperar mais, Jan. Essa UTI, ela é um problema da região, essas UTI. A gente tem uma estrutura de hospitalar aqui em Vila Rica muito boa, que a gente também precisa dessas UTI. A gente sabe que a construção e a coisa física da saúde, ela não é tão cara, é aquilo que você falou, o caro mesmo. é o profissional, precisa manter aquela estrutura que não é fácil, mas o prefeito de Confrés iniciou a obra, a construção da física, de onde vai ser colocada essas UTI. O que a gente tem que é confiar, a gente tem que acreditar, a gente tem que confiar, independente se você concorda ou não de uma gestão, é a população que precisa, não é aquele prefeito, porque muitas das vezes a pessoa tem condição, ele pega um avião, sai para lá, mas e a população no geral, que às vezes o carro vai ter em condição, ele pode ter condição, Jean, mas ele também paga pela saúde, ele também paga, é o direito público de todos, e pronto, então o que acontece, eu acredito muito nisso, eu acredito também, Jean, que está na hora da gente começar a brigar, quantas pessoas, amigo nosso, que já mudou de Vila Rica, de Confresa, de Porto Alegre, dessas regiões nossas, para fazer um tratamento de hemodiálise, que tem que mudar, porque vai fazer o que, tem que sair, tem que largar a família, tem que largar uma vida, um projeto de 30, 40 anos, para deixar o lar, vender o que construiu durante a vida, para ir embora, porque a vida é o bem mais precioso que a gente tem, eu acredito muito, cara, que o Brasil pode melhorar, que o Estado pode melhorar, que os municípios podem melhorar, e eu agradeço a Deus muito, por alguns que a gente vê, uma melhora cultural, na forma de ser governada, então eu acredito, dentro disso que a gente conversou, Jean, agora a questão burocrática dessas UTI, eu estive conversando, com o prefeito Rony, esse dia, sobre essa situação, agora uns 30, agora não, uns 30 dias atrás, a questão burocrática está bem avançada, que ela é complicada e tal, mas assim, nós sabemos também, que existe um consórcio de saúde, que Confresa é a base desse consórcio, que os municípios, queira ou não queira, Confresa tem que estar atendendo, algumas especialidades desses municípios, que estão pagando por esse acesso, mas os outros municípios também, tem um gestor, tem uma câmara de vereador, tem a sociedade organizada, que também quer trazer para o seu município, aquela empresa também, tem um quadro de funcionário grande, ela passa a pedir a mão do Estado, na saúde, na educação de qualidade, e isso fortalece a região, querendo ou não querendo, todas as empresas multinacionais, que tem vindo para a nossa região, ela tem um peso político, ela tem um peso político, e isso faz as coisas acontecerem, o Norte de Mato Grosso, você conhece lá, uma grande parte da região norte do nosso Estado, a gente tem orgulho de fazer parte de um Estado desse, e eu sou uma pessoa que sonho, mesmo de verdade, é que a gente tenha, em primeiro lugar, uma saúde de qualidade, porque isso aí, a gente sabe que é o que mais mexe com o emocional, e de um ser humano, porque você vê um filho, vê um parente, vê um ser humano, de qualquer raça, classe social, sofrendo por falta de saúde, isso aí mexe muito com as pessoas. Dar também uns parabéns às pessoas, que enfrentaram essa pandemia, inclusive, a nossa saúde de Vila Rica, em nome da nossa saúde, estender os agradecimentos ao resto do mundo, mas em nome da cidade de Vila Rica, os profissionais de saúde que tem no nosso município, a gente fica feliz, a gente fica agradecido pelo tratamento, dentro das possibilidades, porque, assim, às vezes a pessoa reclama, de falar, mas estou aqui fora, tem uma hora, tem duas horas, mas o município, às vezes, o município não planejou isso, às vezes o município não pode ter um quadro de funcionário, esse ano de eleição, já existe lei que proíbe, de se contratar mais pessoas, você deve estar a par disso, então tem essas dificuldades, na questão burocrática, então às vezes você tem que esperar um pouco mais, porque o prefeito, o vereador, o governador, essas pessoas, e eles não tinham uma programação, o vereador não, quem está na máquina executiva é o prefeito, mas ele não tinha isso em mente, que aconteceu uma pandemia, para poder ter várias pessoas ali, atendendo, para as coisas andar mais rápido, às vezes as pessoas ficam, alguma pessoa já viu reclamar, em todos os municípios, não estou falando em específico daqui, mas só que os profissionais estão ali, todo dia enfrentando isso, tendo a dificuldade, que cada um é pai, é mãe, é filho, é neto, e tem as pessoas lá, que tem risco na casa deles, mas eles estão lá enfrentando todos os dias, eu quero parabenizar, a todos os profissionais de saúde de Vila Rica, em nome deles, o resto do Brasil e do mundo, parabenizar pelo trabalho do canal da GN, que tem sido um sucesso, e uma ferramenta importantíssima de trabalho, de comunicação para a nossa região, parabenizar o trabalho da professora Simone, à frente desse canal. no canal, e aí